Música Gente, as férias estão acabando Menos de uma semana pra gente ir embora Né, filha? Triste, né? E essa vista aqui? Essas bonecas aqui É menina Sei que vai ser difícil Me despedir de tudo isso aqui, gente Olha só Já já vou mostrar pra vocês as comprinhas de ontem Que essas eu não esqueci na loja Hoje eu acho que eu vou voltar lá pra buscar Liguei pra mulher de manhã Ela falou que eu podia voltar Ela foi mais simpática do que a vendedora que me atendeu ontem Que me atendeu ontem A mulher que você ligou Falava em inglês E aquela que Que a gente te saiu Aquela loja Quando você Fez aquelas roupinhas de ontem Por que a mulher falou Esqueceram a sacola de inglês? Porque a gente tinha esquecido a sacola, né? Gente, eu ia e vou mostrar as comprinhas pra vocês Das últimas Vezes que eu saí Que eu mostrei pra vocês Primeiro eu vou mostrar esse aqui que chegou Que eu comprei pelo eBay Que é meu cobertor elétrico novo Né? E o meu já tava bem velho Tá funcionando ainda Tô usando Mas ele era feio também Eu não tinha achado uma cor bonita Daquela Tem um só E esse aqui eu achei uma cor mais bonitinha Eu acho que ele foi Uns 60 ou 70 dólares Por aí Mas ele dura Aquele meu outro Eu tenho já há muito tempo Eu acho que ele tem uns 6 anos já 6, mais até Foi logo que eu Que eu casei Ele deve ter uns 7 anos Por aí Aham H&M É uma loja Que tem coisas baratas E caras Como vocês viram Então também é loja que tem que garimpar Ah é Esse tá aqui Mas não é daqui Esse aqui Lembram daquela loja Five Below Que eu fui que eu gostei de um perfume? Lá era 5 dólares Não tinha o perfume fechado Eu comprei no Ebay Comprei por 10 dólares Com frete grátis Então tá aqui o perfume Eu amei esse perfume É o Kitty Girl Pink Ah ele é da Katy Perry? Ah não Ele é parecido com o Meow Da Katy Perry Legal Não sabia disso Eu comprei aqui Duas blusinhas Pra dar de presente Que estavam muito baratas Eu nem ia levar presente Mas eu falei assim Meu tá tão barato Que eu vou comprar Então olha só Dois Dois dólares Gente É muito barato Falei ah Vou levar de lembrancinha E esse aqui também Outro presente Não Presente também Porque eu paguei 3 dólares Olha só gente Alguém que eu não conheço Muito baratinho E as minhas roupinhas De mamãe? A gente comprou uma roupinha Pra ela também Super baratinha Ó R$7,99 Esse aqui Ah eu adorei É meu Que quiso de dançar E esse aqui Que tava na promoção Lá R$4,99 Que lindo também Muito barato Muito barato Comprei esse sabonete Esfoliante Dois dólares Eles estavam também Em liquidação Esse brinco Olha que maravilhoso Gente Lindo né Esse brinco foi Ah aqui tava R$14,99 Mas não é não Ele saiu por R$5 Ele tava na Promoção também Imagina R$14,99 Jamais Eu compraria um brinco Nesse preto Essa aqui Eu não sei se eu cheguei A mostrar pra vocês R$2,99 Eu acho que vai ser legal Usar por baixo De camisa Coisa assim E aí eu comprei duas delas Porque não é barato Desse jeito Ó Essa e essa R$2,99 Cada uma Antes a promoção Era duas por dez E depois A promoção Veio R$2,99 E por último Nath É né Essa aqui Que eu tô agora Nessa vibezinha Eu comprei Uma dessas curtinhas Aí eu gostei Da ideia Eu também Eu tô comprando Essas assim Que eu gostei Essa foi R$9,99 Não achei super barata Não Bom Lá na Na Ross Que a gente foi Andando aquele dia Eu comprei Essa aqui Eu acho até que Eu mostrei pra vocês Alguma coisa Que foi R$9,99 É um casafinho Olha só Até acho que eu vou levar Ele agora Porque a gente Passa maior frio No carro Que o meu tio Ligou ar-condicionado Passa frio Passa calor Então eu acho que Eu até vou levar Essa Vou deixar no carro Já Com certeza Vocês vão ver No Instagram Um lookzinho Com ela Porque eu amei Essa blusa Dei essa carteira Da minha tia Olha só Foi R$9,99 Vou até tirar isso Uma carteirinha De unicórnio Olha que linda 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 Não Ele é pra pôr dinheiro Se eu não tenho dinheiro Comprei essa Essa eu comprei Confesso que era Porque tava muito barata R$6,00 Eu gostei dela Mas eu acho que assim Poxa tava tão baratinha Que eu comprei E essa também Na vibe das blusas curtinhas Por R$7,99 Comprei Eu também Gatinha Você tá Tô descabelada No vídeo Ai eu adorei Mãe Linda né E eu ganhei o que? Comprei esse sabonete Pra dar pra minha avó R$3,99 E são três bolinhas De sabonete Sabor Sabor lavanda Olha por favor A vida Aí Ela como adora sabonete Adora dar sabonete Então a gente também Dá sabonete pra ela Não tem muita coisa Diferente pra dar pra ela Assim Ela não gosta de nada Não quer nada Então a gente Acaba dando sabonete E ela dá sabonete E pra finalizar Na própria Rose ainda Eu comprei esse aqui Um esmalte Que é tipo gel Ele fala que é tipo gel E que dura até Dez dias Sem Zoar a unha Sei lá Vamos testar pra ver se é bom Ele foi barato Foi R$3,49 E essa máscara de queratina R$5,99 Eu achei ela Cheirosa Ela Vem bastante Máscara de queratina? Queratina Queratina E foram 500ml Achei que É bem Bem bastante Pelo preço Achei bem boa Essas foram as últimas Comprinhas Esperando que dê certo Pra eu pegar minhas compras Lá Na Dollar Tree Pra mostrar o resto Que eu convei pra vocês E agora Vamos pra praia Vamos Gente Estamos na praia De Hollywood E aqui tem um calçadão Que as pessoas andam De coisas E Estou aqui Tentando andar Com o negócio Mamãe Mamãe Agora é minha vez Calma Dá a mão Não vira não Solta Agora vira É Tá indo Tá indo Acerta o pé Acerta o pé Quando ele apita Filha É que ele não tá balanceado Você tem que arrumar o pé Pra frente Pra frente É muito legal Andar com isso Aí você vai pegando o jeito Só pra virar Eu ainda tô pegando Tô virando muito rápido Tô meio descoordenada Pra virar Mas tá indo Tá indo Acho que Tô indo bem Acerta com o Jorge Bom Gente A gente pegou Um monte de conchinhas Que eu vou levar lá pra casa Vou tá lá no altar de casa Vai ficar bem bonitinho Depois eu mostro pra vocês E essa mão tem que ficar assim mesmo? Olá 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 Não é que quando ele tá fora do balanceamento Ele avisa Ele bipa Mamãe Me ajuda aqui Abre mais o pé Pra ver se consegue girar Olá Ah tá vendo? Agora eu tô dando pra girar Olá Olá Ajuda mamãe Aham Não apita A mão Tenta girar Tenta girar Tenta girar Fazendo aquilo com o pé Estranho isso Mas ela tava conseguindo girar antes Né? Não tava conseguindo? Outro dia Aí A mão Senão não funciona Tenta vai Se concentra Eu acho Eu acho Que você tem que fazer Um pouco mais de força Pra trás Ou pra frente Aê Aprendeu a subir Gente Saímos da praia Chegamos na Five Below Que eu tava querendo vir Pra tentar ver se achava o perfume E achei Olha Os esmaltes que mudam de cor E eles Poxa vida Aqui tá Cinco dólares É Eu tô triste Porque lá eu paguei Seis e noventa e nove Né? Eu comprei acho que dois Vou até comprar mais um Vou comprar esse Ó Que bonitinho São cores bem simplesinhas Mas Vou levar É só brasileiro aqui Gente Todo lugar tem brasileiro Posso não aguentar mais Ver brasileiro? Eu saio do Brasil Pra não ver brasileiro E vejo brasileiro É mentira Não É muito legal Encontrar brasileiro E aí a gente conversa E conhece um monte de gente Que você não conheceria Na vida normal Porque lá é tipo normal Ter pessoas brasileiras Vamos ver se tem o perfume aqui Tomara Eu acho que eu passei Da fase de esmalte Olha Tem um outro aqui Olha que bonito esse Eu vou voltar com um monte De esmalte pra casa Gente Mas depois eu vendo tudo Inclusive tem lá Nos meus desapegos Do Mercado Livre Minhas coleções de esmaltes Importados Que eu não quero mais Aí eu desapego lá Foi esse que eu peguei? Deixa eu ver Ah não Foi o azul E aí? Azul ou verde? Azul, né? Azul Tô aqui ficando louca Com os perfumes de 5 dólares Aqui tem mais Latinha Tava meio que acabando Não sei o que aconteceu Latinha Mas aquele que eu comprei Que eu mostrei pra vocês Não tem Ai tem Ai tem Que dor no coração Aqui ó Tinha 5 dólares Se eu tivesse esperado um pouco Mas eu achei que eu não vinha mais aqui Então olha que embalagem bonita Oi filho Mas qual é o preço? Eu não sei Tem que ver Se é um Já comprei mais um ali Esse aqui Olha que bonita A embalagem também 5 5 dólares Gente Minha tia perguntou Mas será que fixa bem? Eu falei Gente 5 dólares Não fixa Mas tudo bem Ele é muito bom Pelo tempo que fixar Rola Só